E começando o mês de fevereiro vamos falar sobre as cervejas as famosas. São as cervejas que conseguimos encontrar facilmente em bares, restaurantes, supermercados. Hoje vamos falar sobre a Kaiser. A cerveja Kaiser vai ser a nossa primeira cerveja que vamos degustar. Foi preparado um pequeno vídeo sobre a Kaiser e após esse vídeo vamos falar da degustação. Vamos lá! Em 1982, em Minas Gerais, nascia a cerveja Kaiser. Naqueles tempos, a Kaiser foi lançada para concorrer com a Brahma e a Antártica. Com o marketing inovador, a cervejaria tinha um garoto propaganda, o baixinho da Kaiser, um personagem carismático nos anos 80 e 90. Uma cerveja muito boa, refrescante, suave e com a margor muito bem trabalhada. Pode ser combinada com um churrasquinho, com amendoins, petisco de bares. Muito boa! Muito obrigado por você ter assistido o nosso vídeo e te aguardo aí semana que vem para a continuação do nosso especial, As Famosas. Conto com vocês e quem ainda não se inscreveu, por gentileza, se inscreva no canal Tias Conápolis. Muito obrigado e um salute! Tchau!